Oi pessoal, eu sou Bruna Lavoura do Grupo OLX e eu tô aqui com o Rafael Landa, ele é sócio da Somos Circle. Isso mesmo. Tudo bem, Rafael? Tudo bom e você? Tudo certo. Rafael, você acabou de sair do painel. Conta pra gente qual que é o aprendizado que você espera que os participantes, que os espectadores levem pra casa. Qual a mensagem? Que emoção faz o marketing ser mais atrativo. Quando a gente coloca o ingrediente da emoção na venda do imóvel, na atenção com o proprietário vendedor, a gente consegue ter mais retenção de uma informação do outro lado, a gente consegue uma fidelização e principalmente, Bruna, a conexão emocional das partes envolvidas no negócio. Então, quando a gente bota o ingrediente da emoção, as coisas tendem a fluir mais e com mais resultados de negócios. E como que a curadoria de imóveis e dos serviços contribui pra diferenciação de uma imobiliária no mercado? E quais são as melhores práticas pra implementar uma curadoria eficaz? Imóvel é o que vai fazer o público certo chegar na imobiliária. Essa é a visão que eu tenho de marketing. Quanto mais seletivo e ter clareza de que imóvel que eu quero ter no meu perfil da imobiliária, no portfólio da carteira, mais certeiro vai ser a minha captação do comprador. Porque imóvel define público. Se eu anuncio um imóvel, capto um imóvel de 200 mil reais, com dois quartos e sem suíte, eu vou ter propensão a captar um público específico ou um perfil de públicos específicos. Quando eu pego um perfil de imóvel de 800 mil reais, três quartos e duas suítes, eu tô trabalhando com um outro perfil de público de imóvel. Então, o imóvel é o primeiro passo pra definição de público-alvo da própria imobiliária. E aí, o que a gente entende que curadoria é a seleção de que público eu quero atender na venda do imóvel. E de que forma implementar, né, Bruna? Como eu implanto isso? Eu entendo que é uma cultura de processos. A gente tem que estabelecer que o processo vai ser captar naquelas regiões ou naqueles perfis ou naquelas tipologias. Segundo passo, vai ser mostrar essa forma de vender para os proprietários desses imóveis para que eles entendam que tem valor nessa imobiliária. É um valor somado à estratégia da marca. Então, não é apenas uma imobiliária vendendo qualquer imóvel. E terceiro, depois que o processo está definido para captação, aí é uma orientação interna de secretaria, marketing, de cuidar da descrição, das fotos, dos detalhes que vão atrair o público comprador desse imóvel. Esse seria um processo simples, mas inicialmente bem eficiente para a curadoria ficar um pouco mais potente. E agora, então, você falou como ficar mais eficiente, mais potente, e aí eu venho com a pergunta sobre tecnologia, que imagino também ser muito importante nesse processo, né? De que maneira que as tendências tecnológicas e de comunicação específicas para cada geração devem influenciar a curadoria e a definição do público-alvo em uma estratégia imobiliária? Essa eu vou te surpreender com a resposta, Bruna. Eu não sei. Sabe por quê? Vou contar um caso específico. No final do ano passado, uma imobiliária que a gente cuidava anunciando uma fazenda para vender no interior do Mato Grosso. Vídeo, fotos, Instagram, TikTok e YouTube. Três canais distintos. De repente, no TikTok, aparece uma pessoa falando, tem interesse, quero saber mais detalhes dessa fazenda. Nos contatos do TikTok. Me passa informações por e-mail. Olha, Bruna. Uma pessoa entrou pelo TikTok, pediu informações de uma fazenda e pediu informações por e-mail. Como é que eu vou te responder de que forma que você tem que fazer, sendo que não existe uma forma exata, concreta? Conclusão. Um senhor de 71 anos, usando o TikTok, gostou da fazenda, pediu informações e seguiu o atendimento e foi visitar a fazenda. Recebeu as informações por e-mail, respondeu o e-mail, passou o telefone e o contato de WhatsApp e o atendimento continuou. Quer dizer, eu, imobiliária, tenho que estar preparado e estar atento nos canais que eu estiver promovendo a minha imobiliária. Não é porque eu estou no TikTok que a pessoa só vai querer naquele estilo ou vai ser um perfil de geração. A geração de 71 anos é diferente da molecada dos 15 e hoje no TikTok. A questão é, dependendo do público que for impactado lá, pode ser que eu tenha que ter preparação para atender vários canais por uma mesma pessoa. Então, de novo, eu não tenho a resposta, eu tenho as dúvidas de como é que você está preparado, para atender as diversas gerações com essas multiformas de se conectar com a tua marca. É, boa resposta, né? O Raph, conta para a gente como que é a sensação de estar no maior palco do maior evento imobiliário da América Latina. É entusiasmante, alegrador e principalmente emocionante, porque o palco do Conecta, ele nasceu em 2014, junto com uma equipe na época que a gente não tinha ideia de onde é que ele iria. A gente montou o evento em quatro meses para 600 pessoas e aquela vez que eu subi no palco pela primeira vez, eu tremia, Bruna, mas eu tremia de nervoso. E com o passar dos anos, vivendo as várias gerações do próprio Conecta, a gente começa a se sentir em casa, feliz, entusiasmado. É quase como assim, no Conecta eu estou em casa, no Conecta eu vivo o mercado imobiliário nacional nos momentos que o Conecta acontece todos os anos. Então, a sensação é essa, é de uma alegria, de um entusiasmo e de uma emoção sem tamanhos. É muito legal. Bacana. Muito obrigada pela sua entrevista, Rafael. Obrigado, Bruna. Bom evento. Conecta e Mob 2024, de geração para geração.